Olá, o Bnei Halutin realizou mais uma edição do Moadon Café. E olha só, o jornalista Jaime Spitskowski confirmou presença há algumas semanas para falar sobre o tema Oriente Médio. Mal sabia ele e todos nós que o assunto seria, infelizmente, o mais comentado depois dos ataques a Paris na sexta-feira. Há 10 anos, o Bnei Halutin busca integrar a comunidade judaica em Alphaville. O que ela traz de gostoso para todos nós? Um ambiente sadio, um ambiente com muita espiritualidade. E eu entendo que todos nós, quando estamos aqui, saímos mais felizes, saímos mais sólidos, inclusive como seres humanos. Dentro deste ambiente, o centro promove diversas atividades referentes à tradição judaica. Uma delas é o Moadon Café. Nós, mensalmente, temos uma atividade com jornalistas, médicos, historiadores, enfim. Tudo que puder nos acrescentar alguma coisa do ponto de vista cultural. E são abertas ao público. O convidado para esta edição do encontro foi James Spitskowski, jornalista com grande conhecimento sobre política internacional. Tema que ganhou as manchetes nos últimos dias. É uma pessoa que tem uma vivência internacional muito grande. Ele morou na China, morou na Rússia, tem muitas histórias. É uma pessoa encantadora e, hoje em dia, acredito que é uma das pessoas mais autorizadas a falar sobre esta questão de política internacional. A ideia é contribuir um pouco para o debate, para o conhecimento sobre um tema tão candente, tão importante e tão atual, que é a questão do Oriente Médio e, particularmente, os atentados de Paris. Jaime contextualizou os fatos históricos e ideológicos que levam os grupos extremistas, como o Estado Islâmico, a cometerem ataques terroristas. O grupo radical sunita, o maior ramo do Islã, o Estado Islâmico, foi criado por meio e com apoio de redes como Al-Qaeda, em junho de 2014. E a organização chamou a atenção do mundo pela forma radical e por eventos como a decapitação de seus inimigos. Recentemente, depois dos ataques terroristas a Paris, o Estado Islâmico anunciou que vai atingir diretamente os Estados Unidos e aos países aliados que realizaram ataques aéreos aos redutos do Estado Islâmico na Síria. Infelizmente, nós aprendemos a conviver com o terrorismo e espero que, em breve, não tenhamos ou possamos desaprender a conviver com esse fenômeno. Com uma série de ataques envolvendo o Estado Islâmico, que grande parte se concentra na Síria, o preconceito mundial com relação aos refugiados sírios deve aumentar. A gente corre um risco enorme de ver a extrema-direita se fortalecer na Europa em função dos atentados. A extrema-direita, com um discurso populista, vai tentar jogar a culpa dessa situação sobre os refugiados. Durante o Moadon Café, Iraque, Irã, Afeganistão e outros países também foram citados. Mas o jornalista finalizou ressaltando que mesmo países adversários devem se unir para desestabilizar os grupos radicais. Sem dúvida nenhuma, como o presidente François Hollande da França falou, os ataques de Paris correspondem a uma declaração de guerra. Então, um país democrático, que tem como obrigação proteger os seus cidadãos, vai tomar as medidas que julgar necessárias. O importante é lembrar que, primeiro, as ações militares, elas não podem vitimar civis, não devem vitimar civis. O segundo aspecto importantíssimo a ser lembrado é que não basta ação militar. O terrorismo é um fenômeno complexo que, além da ação militar, é preciso atuar no plano político, no plano ideológico e no plano das finanças que permitem esses grupos terroristas sobreviverem. O mundo se chocou com o maior ataque terrorista a Paris. E a nossa equipe conversou com o Gui, que é um francês, morador de Aldeia da Serra. E ele falou um pouco sobre as suas impressões sobre o ataque. Para mim, Paris é minha cidade. Então, obrigatoriamente, tudo o que se passa em Paris me tocou diretamente no coração. Eu fico muito triste e assustado dessa violência que não se pode conter e que não tem grande coisa para fazer. Agora, para as pessoas de lá, é uma tragédia. Enquanto você pode trocar o material, um restaurante que explode, você pode reconstruir. Mas, vidas humanas, você não pode substituir. E para as famílias, os pais, os irmãos, os cônjuges que perderam alguém, é uma coisa insubstituível. Então, é muito, muito, muito ruim. Realmente, é uma tragédia. Então, está aí o depoimento do Gui. Isso tudo realmente é muito triste. Mas, apesar das questões de terrorismo, aqui no Brasil nós temos também muitos problemas sérios, como prestar apoio às vítimas e desabrigados por conta do rompimento da barragem Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A moradora Caça nos enviou um áudio de uma parente que mora em uma das regiões afetadas em Minas Gerais. Vamos ouvir. A gente fica muito chateada. Por quê? A única solução é ir embora daqui, entendeu, Cássia? Não tem como tratar esse rio. O rio é impossível de ser tratado. Não tem previsão. Não tem tratamento, entendeu? Nós vamos ser contaminados. É o único rio, é o único lugar onde a gente tem água, o abastecimento de água, é desse rio, entendeu? É, não é brincadeira. Como ela, milhares estão na mesma situação. Mas em nota, a SEDEC, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, disse que o reabastecimento de água foi estabelecido. A captação está sendo feita pelo próprio Rio Doce, a partir de um sistema de redução do grau de turbidez. Mas, segundo moradores, a água ainda não está confiável e que esta água ainda também não chegue em muitas casas. E a Alphaville está fazendo a sua parte. Vários grupos vêm se mobilizando para ajudar. O Centro Comercial Alphaville, o Colégio Mackenzie, grupos nos residenciais, as igrejas, enfim, parabéns a todos. É muito lindo esse trabalho. E uma delas é a moradora aqui de Alphaville, a Cássia, que nos enviou esse áudio que ouvimos. E ela conseguiu uma distribuidora nacional que vai enviar água do local mais próximo para as cidades atingidas com um avião. Ou seja, o deslocamento será bem menor. Mas ela precisa de ajuda financeira. A conta da Luana e da Cássia está na tela. E qualquer dúvida, ligue para o nosso WhatsApp no número 996540505. Vamos continuar falando sobre o bairro agora. Bom, o morador aqui de Alphaville nos encaminhou dois registros das irregularidades nas vias. Na primeira foto, um caminhão parado em uma das faixas na Avenida Andrômeda prejudicou o trânsito local nesta manhã. E na outra foto, uma vanda bem fácil de cartões para transporte público subiu na calçada e parou em um lugar completamente irregular. E você pode fazer o mesmo. Mande fotos, vídeos e sugestões para o nosso WhatsApp no número 996540505. No próximo bloco, o número de brasileiros nos Estados Unidos aumenta. Guindaste, tombe residencial. Ingressos Rio 2016 continuam à venda. É já já, logo depois do intervalo. Não sai daí! Música 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 Música